O amor às vezes assim nos arrasa o coração Já sofri até demais, chego a perder a razão Tô cansado de sofrer, vou fazer algo por mim Nem que eu vou o mundo inteiro, atrás desse amor sem fim Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo Tô cansado de sofrer, vou fazer algo por mim Nem que eu vou o mundo inteiro, atrás desse amor sem fim Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo Tô te amando, também te querendo Onde está você agora? O meu peito está doendo